Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou fazer uma disputa entre Slime, Slatão Bufa, Amoeba, Massinha Pula Pula, Slime Pum, Gelelé e massa de EVA! E deixem aqui em baixo nos comentários qual vocês mais gostaram, depois vou mostrar. Então eu vou dar 5 segundos para vocês se inscreverem e deixarem o like então! Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma belinha ou zangão e já faz parte da família Ferrão! Então bora lá! Galerinha, e agora eu quero falar aqui para vocês que é a minha opinião. Tipo, eu posso não gostar tanto da Slime Pum e gostar mais da Latão Bufa e tem gente que não gostou da Latão Bufa e gostou mais da Slime Pum. Gente, é a minha opinião. Vocês podem deixar a opinião aqui em baixo nos comentários que eu estou doida para saber qual vocês mais gostaram e eu também quero falar dessas duas Slimes. Eu não comprei, não recebi nenhuma lojinha. Eu fiz mesmo em casa. Essa aqui é uma Fluffy, uma no Slime normal e essa aqui é uma Butter. Ela já está assim, assim, meio mexidinha porque eu estava mexendo antes de começar o vídeo. Então vamos lá! Bom, eu vou começar com a Slime Pum porque eu estava muito curiosa para saber como é ela e o potinho dela é todo rosa. Tinha outras cores. Tinha rosa, amarelo, azul, laranja. Tinha várias outras cores. Nossa, ela é meio clear. Nossa, essa história é muito legal. É muito diferente. Gente, ela parece que foi feita uma Slime mesmo, só que tipo com mais Borax ou água boricada. Eduarda, já começando a se sujar. Gente, eu não sabia que era assim. Quando eu vi que era Slime Pum, eu achei que era tipo a moeba. Mas não, ela faz clique, ó. Ela só é tipo uma Purdy. Ela é mais durinha. Ela é elástica, ó. Só que você precisa ficar assim, ó. Ou ir esticando, mas ela vai se rachando. Ela não é tão elástica. Ó, também na hora ela se racha. E ela também é um pouco clique, ó. Não é tão clique. Então, se você quer uma Slime que faça clique, a Slime Pum não é uma das que faz clique. Vamos ver se ela faz bolha. Como ela é mais durinha, eu não sei se ela faz bolha, ó. Porque ela não estica tanto. Então, bolha, eu acho que é meio difícil de fazer. Porque ela é mais durinha, entendeu? Eu acho que tem que ficar mexendo bastante nela. Porque ela chegou, tipo, como se fosse cheia de borax aqui em cima dela. Mas aí, depois que eu tô mexendo, tá sumindo e ela tá esticando um pouco mais. Não faz bolha. Mas uma coisa legal é isso aqui, ó. Ela vai muito puxa. Gente, eu amei. Agora vamos para a Latão Bufa, que eu também estou muito curiosa para saber. E, gente, eu quase, tipo, massa de avião eu já sabia e tal. Mas essas aqui eu nunca comprei. Então, por isso que eu tô muito curiosa e tô abrindo elas primeiro. A Moeba, gente, já é tradicional. Todo mundo conhece. Bom, se vocês conhecem a Moeba, comenta aí, gente. Se vocês não conheceram, se vocês não conheciam a Moeba, também comenta. Ó, a Latão Bufa, ela é bem parecida com a Slime Pum. A única coisa que o Latão Bufa, ele é tipo uma latinha mesmo, é prateada assim. E já essa aqui tem corzinha, ela é um rosinha, assim. E tinha outras cores. A Latão Bufa não, é só essa. E vamos ver qual cor vai vir. Então, o Latão Bufa é surpresa dentro, né? Que cor é? Não sei. Três, dois, um e... Ai, veio rosa também! Nossa! Ai, o Latão Bufa é muito bom. E, gente, olha, ela veio com a mesma coisinha. Mãe, tem como mostrar mais de pertinho, ó? Olha, galerinha, tá vendo? Ela veio como se tivesse algumas coisinhas nela, ó. Tá vendo? Ela veio meio... Não sei como dizer, mas ela é muito legal. Ó! Essas são de party mesmo. Elas são mais durinhas, assim. Ó, vamos ver se faz clique. Faz clique se furar ela, gente. Ó, tá vendo? Os furinhos aqui, ó. Você tem que furar com o dedinho. Aí ela faz clique. Mas clique, assim, mesmo igual o slime, ela não faz. E vamos ver se ela solta... Pum! Três, dois, um e... Elas são mais grossinhas, tipo, quando você faz assim, elas se racham. No pum ela é boa, né, Duda? Eu acho que é pra elas fazerem pum. É muito legal. Então vamos para a próxima. Então vamos para a próxima. E eu vou fazer com a A, M, O, E, B, A. Amoeba. A slime de brincar é massa. Então vamos abrir a A, M, O, E, B. Gente, quem não ama a A, M, O, E, B. Eu amo a A, M, O, E, B. Gente, a A, M, O, E, B, ela deu uma mudada. Faz um tempo que eu não brinco de A, M, O, E, B. Ela parece que tem, tipo, o Jelly Beth nela. Que ela tá mais grossinha e tem umas... Ó, não sei se dá pra ver aí na câmera, mas ela tá com uns pontinhos, né, mãe? É. Deixa eu já amoeba com isso mesmo. E a amoeba, como sempre, pra fazer o clique, você tem que rasgar ela, ó. Não rasgar assim, ó. Assim. Aí aqui fica cheio de furinho atrás. E eu amo, amo, amo a amoeba. E eu amo, amo, amo a amoeba, gente. Ó, e a amoeba é bem divertida. E ela não faz clique e bolha, gente. Eu sei que a amoeba faz. Mas, ó, eu mostro pra vocês. Tcharam! Eu adoro a amoeba. E também solta peidinho. Ai, a amoeba é muito ruim de encaixar dentro do pote. Vamos jogar ela em pedaços. E, galerinha, uma coisa. Eu tô guardando aqui e eu tô percebendo que a amoeba, ela tá se rachando mais fácil, ó. Antes ela era mais elástica. Agora ela se racha, tipo... A gente faz assim, ó. Ela se racha. E ela mudou também. Tá cheio de, tipo, parecendo pedrinhas, assim. Então, por isso que eu estranhei um pouco a amoeba. Mas continua sendo bem divertida. Então, vamos agora para a massinha pula-pula. Bom, aqui tá escrito massa pula-pula. Então, vamos falar que é massa pula-pula. E tinha laranja e azul também, mas eu decidi trazer a roxa verde. E o legal, gente, é que vem essas duas divisoriazinhas. Ai, é muito legal. Nossa, ela parece muito massa de EVA. Ai, é muito divertido. Faz clique. Ela é bem butter. E ela só não estica. Mas vamos ver se ela pula. Ui! Ah! Parece muito massa de EVA. Mas ela é mais durinha, ó. Tá vendo? Ela é elástica e ela parece um chicletinho. Eu não vou mostrar... Não vou abrir a outra, porque é a mesma textura. Só vou mostrar assim também. E é essa cor. Galerinha, é muito legal. Eu vou pegar, ó, um pedacinho menor aqui. E vou ver se ela estica. O que que é mesmo? Então, a massa pula-pula está aprovada. Adorei. E agora vamos para a gelele. Ai, que textura boa. Gente, eu fiz o clique da gelele e o clique é muito bom. E eu não precisei furar ela. Gente, ela é enorme. Eu achei que era, tipo... Um pouco menos, assim. Ui! Vou tentar fazer uma bolha. Ela, ó... É muito clique. E ela, gente, parece muito mais slime. Só um pouco mais aguinha. É muito legal, muito legal. E agora eu vou fazer uma bolha com a gelele. Pra eu mostrar pra vocês, ó. Uhul! Ah, estourou. E é muito legal a gelele, galerinha. E agora vamos para a massa de EVA. E essa, ela parece meio neon. Não sei se tá pra pegar na câmera, mas ela parece um pouco neon. Ó, eu vou tirar ela toda aqui pra vocês verem. E a massa de EVA, eu amo massa de EVA. Ela é bem parecida com a massinha pula-pula. Só que ela é mais molinha. E ela não é tão dura. E ela é... Tipo, ela estica igualzinha a massinha pula-pula. Mas ela estica, ó, mais. Que a massinha pula-pula. Então, se você quiser uma massinha, gente. A massa de EVA é muito boa. E eu adoro. E eu boto um pouquinho de slime de vez em quando nela. E ela fica tipo uma slime. Muito butter. Fica muito boa. E eu amo, amo, amo a massa de EVA. E vamos ver se ela pula igual a massinha pula-pula, né? Já que as texturas são parecidas. Igual eu fiz com a massa de EVA. Com a massinha pula-pula. Gente, pula muito. Depois vamos, no final do vídeo, fazer uma compreensão. Quem pula mais? Massinha pula-pula, que é para pular. Ou a massa de EVA que é para fazer slime. Ou outras coisas. Perdemos um pedaço da nossa TVA. Mas é muito boa, gente. Nossa, eu amei. Agora eu vou mostrar para vocês as slimes. E no final eu vou falar as diferenças. Essa aqui eu vou começar. E ela é assim, azul turquesa. E ela é uma fluffy. Que isso é preto no fundo, Duda? É glitter. Essa que eu tinha, eu achei que ia combinar. Só que eu ia virar um pouquinho. Acabei virando um tantão. E essa é bem pouquinho mesmo. Essa é qual slime? Essa é uma slime fluffy. Tipo, é um pouquinho de tudo. Essa slime. Ela tinha um pouquinho de pompom. Mas aí eu decidi tirar. E ela é bem boa. E ela não é tão butter. Quanto as butter slimes mesmo. Mas ela faz muito bubble pop. É muito fluffy. E ela também faz bolha. Gente, slime faz bolha numa facilidade. A moeba gelulé, você tem que ficar lá esperando. Onde ela cair pra tum. A slime já não. Por isso que eu amo slime. E também o legal é que dá pra fabricar em casa. E agora eu vou mostrar essa butter. E as butters, nessa butter aqui, eu não botei pasta de dente depois. Porque nas minhas butters eu coloco pasta de dente. Porque a massa de aveia, ela endurece um pouco. Então, pega uma slime que tá bem grudentinha. E se você quiser deixar ela butter, né? Põe a massa de aveia. Que vai dar uma endurecidinha. Vai ficar no ponto perfeito. Essa como já tava em um ponto bom. Quando eu botei a massa de aveia, ela deu mais uma endurecidinha. Mas ela também estica. Faz um pouquinho menos de bubble pop. E também faz clique. E é muito, muito, muito better. Eu vou falar das que eu mais gostei. Eu gostei bastante da Latão Bufa. E da Slime Pum. Mas a minha favorita foi a Gelelé. Que eu acho que ela estica bastante. Dessas comprada pronta. Essas foram suas favoritas? Essas foram minhas favoritas. E eu também, de massinha, eu gostei muito da massa de aveia. Porque ela já é uma slime que pula. E também ela é bem elástica. E é bem boa. E não gruda no cabelo. Não gruda na roupa. Tipo, ela dá um puxãozinho assim. Mas não gruda. E ela é bem elástica. Bem boa. Faz um pouquinho de clique. Então, das massinhas, eu gostei muito da massa de aveia. De slime normal, eu acho que essa aqui ganhou, gente. Eu acho que ela ficou muito boa. Comenta aí qual a sua preferida. E aí, vocês me perguntam muito as diferenças. Por isso que eu fiz esse vídeo. E tem sim uma diferença entre a slime comprada e a slime feita. A slime feita, ela fica com uma textura diferente. Ela é mais durinha e mais consistente. Já a slime prontinha, ela é mais aguinha. Assim, não estica tanto. Mas também são muito legais. São muito divertidas. E eu adoro os dois tipos. Tanto massinha, quanto massa de aveia, quanto amoeba. Ela é tão bufa. Slime. Eu gosto de todos os tipos. E não se esqueçam de comentar qual vocês mais gostaram. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreve no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não esqueça de me inscrever nas redes sociais. Que ficam no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.